Para demonstração de uma titulação volumétrica, utilizar-se-á uma reação de ácido base entre uma solução de ácido clorídrico e uma solução de hidróxido de sódio. A solução de hidróxido de sódio será usada como titulante e a solução de ácido clorídrico será usada como titulado. Um determinado volume de solução de ácido clorídrico é colocado numa atrás. Por sua vez, a solução de hidróxido de sódio é colocada numa bureta. A bureta será usada para medir o volume de titulante necessário para neutralizar completamente a solução de ácido clorídrico. O indicador de fenoftaleína será adicionado ao matraz para determinar o ponto final da titulação. A fenoftaleína é em color em soluções ácidas e rosa em soluções básicas. Adicione algumas gotas de fenoftaleína à solução de ácido clorídrico e coloque o matraz debaixo da bureta. Uma folha branca pode ser colocada por baixo do matraz para facilitar a visualização de mudança de cor no ponto final. Comece por adicionar pequenas quantidades de titulante à solução. Quando se tem uma gota de titulante presa na ponta da bureta, remove-se a mesma, tocando com a ponta da bureta na parede do matraz. Quando uma coloração rosa começa a aparecer, diminui-se a quantidade adicionada de titulante, passando a adicionar titulante gota a gota. O ponto final é alcançado quando a primeira coloração permanente aparece, durando mais de 30 segundos. A coloração no ponto final deve ser o mais ténu possível para evitar uma supra-titulação. A quantidade de titulante necessária para alcançar o ponto final é determinada pela diferença entre a leitura final e a leitura inicial. Tchau!